Aproveitando que a gente tá falando de tryhardar essas coisas, como o TFT, ele tem essa parada mais tranquilinha, que não precisa tanto, mas, pra quem quer tryhardar, o TFT pode ser tryhardável, tanto que estamos agora com o cenário competitivo cada vez mais robusto, né, então, antes da gente falar de 2024, né, eu queria que você fizesse uma análise geral do competitivo de TFT de 2023, como é que você enxerga esse ano que passou? Foi o que a Riot queria? O que é que vocês enxergaram pro competitivo de 2023 do TFT e o que é que vocês querem transformar pra 2024? Eu acho que a tônica aqui é evolução, né, e aí não é só o TFT Sports, Law Sports, Val Sports, a gente sempre tá procurando aprender e entender como que a gente atende uma necessidade, uma oportunidade. Com o TFT em 2023, a gente buscou de todas as maneiras promover sempre o acesso, né, e a chance pra todo mundo, diferente de um jogo de time, né, que você tem que compor o time, tem as organizações, etc. Esse é um jogo que você joga com os seus recursos, né, você joga na tua casa, você joga de algum local que você tem ali o acesso, ele é mais amplo e mais flexível nesse sentido. Então a gente buscou também, de alguma forma, promover sempre os torneios, a gente tinha, né, e tem ainda organizadores de torneio que nos suportam, que nos ajudam a garantir que as classificatórias aconteciam, era um mix de pontos, pontos corridos, ranqueados, etc. Ao longo do ano, a Riot, ela promoveu alguns eventos, vamos chamar assim, pan-regionais. O que é pan-regional, pra galera entender? Pan-regional é quando a gente promove um jogo, ou, vamos dizer assim, uma competição que vai além da sua barreira geográfica local. Então eu vou pegar brasileiros jogando com latino-americanos. Tá, você quebra a localidade. Exato, até porque você me deu essa deixa, a Riot, ela tem uma leitura de, quando a gente fala de pan-regionalidade, a gente se organiza entre Américas, Europa, né, a gente chama de EMEA, APEC, que é Ásia Pacífico, e China. Sim. China, né, com só... Gigante, não tem como. Ela é pan-regional sozinha, vamos dizer assim. E aí, a gente começou a fazer algumas explorações em 2023, né, a gente teve em Américas, foi um piloto que a gente fez, a gente teve um torneio Américas, né, que a gente buscou também, os melhores classificados, dentre Brasil, Latinoamérica, né, e Estados Unidos, jogaram juntos. Tivemos um evento, vamos dizer assim, esporádico, mas não menos importante, que foi Vegas, né, que foi... Esse aí movimentou, hein? Super movimentado. Um torneio Vegas? Presencialzão? Foi, foi global, né, a gente conseguiu trazer jogadores do mundo inteiro, muito com esse pretexto de, bom, como é que a gente faz um jogador que tá ali no seu país, que tá jogando as classificatórias do seu país, os seus torneios regionais, né, locais, ter a chance de poder também jogar com competidores do mundo inteiro. E claro, tivemos os mundiais, né, por sete, enfim, não era bem assim, mas tivemos os mundiais ao longo de 2023, sempre buscando reconhecer aqueles que se esmeraram, né, e conseguiram alcançar aí os altos níveis, premiando naturalmente, mas também buscar criar um incentivo, né, uma competição em outro nível. E aí, tudo isso, né, em 2023 trouxe pra gente muitos aprendizados e um deles foi, vamos buscar replicar todos esses momentos de pan-regionalidade com o objetivo de aumentar a barra competitiva e vamos criar consistência, né. Consistência em que ponto? E aí, já entrando um pouquinho em 2024. A gente vem, é uma, é uma, é um anúncio recente, né, que a gente fez, a gente vem agora com um novo cenário competitivo, no qual a gente vai continuar trabalhando em pan-regionalidade, então de Nova América, Europa, Ásia Pacífico, China. Como que vai funcionar? É, dentro de cada uma dessas pan-regiões, a gente vai continuar tendo no país, né, nas regiões, os torneios de classificação promovido por algum organizador de torneio, a gente tem o nosso aqui no Brasil, é, até regras de classificação mais atualizadas a gente vai divulgar em breve, mas a gente vai ter essas, esses torneios acontecendo, vai ter também as classificações, como eu disse, os classificados vão entrar aí num torneio pan-regional Américas, que vai começar com o primeiro tier de classificação chamado Tactician Trial, a gente tá mantendo o nome em inglês, Tactician Trial é o primeiro nível de corte, então você vai ter a competição, vamos pensar, vai acontecer num dado final de semana, com, né, um gancho pro final de semana seguinte, vai ter ali todo o calendário, passou, os classificados do Tactician Trial vai pro Tactician's Cup, que é mais um nível ali de corte, do Tactician's Cup, é isso tudo ainda no nível, local, é, é, local. Tá, tudo aqui. Do Tactician's Cup, a gente vai pra primeira rodada pan-regional. Tá, então eu me inscrevo, aí eu passo pra uma seletiva, passo tipo a primeira fase, aí depois todo mundo que só, só os que passaram jogam a segunda fase pra aí, e aí depois eles jogam... Vai pro Golden Spatula Américas, que é como a gente tá chamando esse pan-regional, né, onde aí brasileiros, latino-americanos e americanos vão, é, é, competir entre si, e os melhores classificados ali, enfim, de acordo com o esquema de classificação que a gente vai divulgar, vão pro Mundial do 7, né, então cada sete esse ano vai ter o seu Mundial. São três setes? São três setes esse ano, a gente já divulgou, então vão ter três Mundiais. Esse Mundial a gente tá chamando de Tactician's Crown. Esse que saiu hoje é o primeiro do ano? Esse é o segundo, é o segundo, né? O 711 vai inaugurar o primeiro... O primeiro competitivo de 2024. O segundo set do ano, mas é, já tava no outro, mas oficialmente é o primeiro. O 11 agora, né, que a gente tá chamando Fábulas em Tinta, ele que saiu agora, né, que a gente falou no começo do programa, saiu há poucas horas, ele é o primeiro set do ano mesmo. É, se fosse, tipo, de abril o ano, realmente. É, o anterior que era o Remix Rumble, era o 10, ele começou ali no novembro, se não me engano, É, a gente anunciou no Mundial até, é verdade. E foi um super set também de sucesso. Maravilhoso, maravilhoso. Ele teve uma questão inovadora, porque trouxe a combinação musical, né, deu ao jogador aquela chance de compor o seu estilo musical preferido, teve interações, depois eu posso falar um pouquinho mais, como a gente ativou também a parte musical, mas começou ali, acabou agora. Inclusive no 10, a gente reviveu alguns outros sets do passado, como o 3.5 foi o Galáxias, e agora a gente vem com o Fábulas em Tinta, e esse modelo competitivo, ele começa, ele é inaugurado com o Fábulas em Tinta. Então, e aí é legal você falar, tanto o Trials e o Cup, eles vão acontecer no começo do set, no meio do set e no final do set. Isso vai ser um padrão, e por isso que eu falei que é uma consistência que a gente tá buscando. Ah, entendi. É tipo um split, né? Exato. Uma temporada. Exato. Então, com isso, a gente acaba meio que normalizando o negócio, porque, eventualmente, até o ano passado, você tinha um jeito aqui no Brasil, aí você tinha um jeito ali numa outra região, você tinha um jeito na outra, não era ruim necessariamente, mas quando a gente tá pensando em transformar a coisa cada vez mais estruturada, profissionalizada, é importante ter a consistência, né? E outras coisas que vêm nesse modelo, a gente tá aumentando a premiação, né? Até o ano passado, os globais, a gente conseguia carregar até 2 milhões de dólares, esse ano a gente tá indo pra 3 milhões de dólares. De prize pool. É, mas ainda assim é um aumento significativo, então, quer dizer, todo mundo, é um milhão de dólares, mas com o nosso câmbio, né? Vamos falar assim? Claro que é uma distribuição, mas o fato é, é só pra mostrar pro jogador o quão importante é pra gente garantir que o TFT Sports continue, né? Existindo, se aprimorando, evoluindo, e isso vem, então, de todas essas maneiras, como eu falei, é investimento, é busca pela consistência, na clareza, nas regras de classificação, pra que todo mundo, né, tenha total entendimento de como fazer pra chegar lá. Então, em 24, a gente vai ter meio que uma unificação de calendários pra o mundo sincronizar e a gente ter temporadas certinhas, como se fosse Valorant Law, então, assim, vai... Você sabe exatamente quando começa, quando termina, quando vai ter o Mundial. Muito legal. Vocês vão divulgar, tipo, um calendário, alguma coisa assim? Vamos, vamos, é isso que eu falei que em breve a gente já vai divulgar com mais detalhes, mas, assim, pra quem tá nos ouvindo e tem o interesse, é como eu falei. A gente vai ter, então, por sete, então, são três mundiais, a gente vai ter no começo, no meio e no final do sete. Então, isso também já dá uma previsibilidade maior, né, pra quem tá treinando, quem quer, como você falou mais cedo, o try hardal ali, já vai conseguir se organizar, porque a gente quer manter essa consistência pro planejamento individual. Os três sets já foram algo legal desse ano, né, porque era uma das críticas que, pelo menos, era recorrente da comunidade, mas também eu, ser bem sincero, como jogador, eu sentia que se alargava, os sets se alargavam demais. Lógico que tinha a questão de você ter o subset, né, que, igual o Remix Rumble teve o 2, que muda um pouquinho, mas eu acho que com três sets a coisa fica mais legal até por uma questão de você sempre ter uma razão pra voltar pro jogo. Mesmo se você não é um profissional, chama a atenção a novidade. Lógico que eu imagino que é muito mais trabalho, porque você tem que pegar toda uma linha narrativa nova, tanto que a linha narrativa desse set em específico, eu achei ela maravilhosa, inclusive vou te fazer uma pergunta depois sobre isso. Mas muda muito mais, né, é muito mais fácil fazer subsets do que um set completo, que é uma outra temática. Então eu achei bem corajoso, três sets por ano, bem diferentes um do outro, pelo que parece, né. E, sendo bem sincero, fiquei bem animado, porque o TFT, quando ele começa, ele foi um problema pra quem trabalhava com LOL, porque todo mundo, todos os jogadores queriam ficar jogando isso e não... Era complexo. Eu vou dizer que o Valorant foi um problema, mas o TFT foi um problema maior, porque ele tava no cliente. É, porque você tá do seu lado ali, então a tentação é um clique. No Valorant você tinha que fechar, abrir o cliente, o seu técnico vê e grita. Tanto que você vê que muitos players que se aposentaram agora, o Eze é o caso mais clássico, ele ainda joga em TFT exatamente porque ele jogava nessa época, mas enfim. Eu vejo que, em brincadeiras à parte, o TFT começa como um projeto ali do time de modos, num alto chess, mas, cara, explodiu. E ver ele sendo reconhecido com um cenário competitivo mais tryhard, cara, isso é muito legal. Eu sinto uma direção muito certa nisso. E eu vejo que os jogadores estão entendendo isso. Quando eu converso com o Todd, converso com a galera que já tava aí há um tempo, eu falo, pô, agora a gente tá sentindo que engrenou.